Olha, tu sabes como é que isto se faz? Tenho uma lata, lhe anda aqui. Eu queria escrever puta na casa de uma gaja. Qual é a gaja? Eu vou lá contigo. É uma trollagem, mas isto é uma trollagem, ela não é puta na verdade. Onde é que mora a tua mãe? A minha mãe não é aqui, ela não tem casa aqui na cidade. Foda-se, então vamos para longe de caralho. Foda-se. Um bocadinho melhor. Foda-se, olha que espetáculo. Epá, boas! O que estão a fazer aqui? Surpreendoso que merda! Surpriiiiiise! Vai lá, dê a tridade para lá e que eu vou pintar ali naquela... Mas o que é vocês estão a fazer? Epá! Eu vou admitir, nós vinhamos de ver se estava cá. Se estava cá, Iris. Queríamos fazer um dois para dois balizas pequenas. Iris tem-me rejeitado todo dia e noite. Olá, Rebeca. Olá, olá, olá. Parece estino, ah? É fogo. Move. Flex. Pera lá, como é que tu vieses parar aqui? Era um bocado estranho. Ora bem, como é que eu vou te explicar? Eu há cerca de três, quatro semanas comprei um carro. E descobri que o carro, felizmente, andava. Meti-lhe a gota, peguei no carro, vi a conduzir até aqui assim, cheguei aqui para aí, estacionei e pronto. Olha, olha aqui uma coisa, olha aí, olha aí. Ih, que puta unha, o que é isso? Então, isto é para eu usar. Ah, tu não a coças sozinha não, porque tu... Foda-se. Foda-se. Foda-se lá na quinta com essa unha, caralho. Estas unhas ajudam-se a escapar a ficar muito bem. Essa merda faz de lá, realmente. E não andar sempre de pé, é chato assim, eu vou com as unhas mesmo. Tu se costas qualquer coisa com isso, destrói-ste... Queres que te experimente a coçar as costas a ver se não é bom? Hum, tu não vais badalar o suíno com isso, porque senão... Não há só a questão, não há só a questão de segur a corda, foda-se. Esquece-se. Ah, as costas? Não, porque... Já tive umas assim grandes, mas agora para o trabalho não me vai de muito jeito. Foda-se. Tiveste umas unhas assim? Adoro essas unhas assim grandes, pá. Qual era a cor destas unhas? Mesmo agora estávamos aqui a que não estava. Não, claro, gosto, unhas grandes. Tu és maluca, há unhas grandes, para mim é espetacular. Quando elas me começam a roçar assim nas pernas, que eu estou sentado e elas começam assim a fazer aquela assim, tipo um peixe a respirar, as guelras a abrir e a fechar, assim... Estás a ver assim na perna e um gajo começa a ficar assim meio arrepiado e aquilo parece um baio a subir aqui, passa aqui assim pela zona de barriga, intestino e o caralho bem começa a tremer o corpo todo, fica com os pelos todos para cima e rissados. Estás a falar de unhas ou de cobras? Ah, unhas! Desculpa, não está aqui antes. É uma sessão de quiropatria, não sei. De quê? Não sei, caralho, isto. Que é quiroprata? Ele é quiroprata, não sei. Isto, caralho. Quiroprata não era psicólogo? Aquilo é de pôr os ossos no sítio. É isso mesmo, é isso mesmo. Caralho. Vê-te lá. Que gaja é esta de vermelho? Vê-te, Sofia, nem eu estava a ver. Um bocado de roupa, a outra estava rota. Olha que este top faz tanto mais, mas... Foda-se, na casa. Estás... 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 danãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão. Por favor, na tua amiga. Agora tenho nove anos, caralho. Ahi, eu tenho nove anos e eu tenho 20. Epá, mas quem é que tem 19 anos? Tu me disseste assim, ela tem 17 anos Ok, foda-se Oh menino Hélder É o seguinte, eu posso saber porque é que o senhor deve um date sei lá bem há quanto tempo à Rebeca e ainda não alugou um date Estou a prepará-lo Estou a prepará-lo Não se deixa uma mulher É verdade É verdade E estás-me emvergonhada Pronto, eu sei que estou É de propósito, quer por mim aqui na cara E olha Eu posso dizer uma coisa Aqui ó Jéssica, eu vou dizer isto Diz-lá Rebeca, ao longo de tanto ano Foi das únicas Pessoas que Das únicas mesmo, posso dizer isto Olha o grafite Que me levou Num date Pronto Calhar foi mais A qualidade Não é? E mulheres a sério Como eu e a Jéssica Damos o primeiro passo Não é Jéssica? Que remédio? Pois claro Pois claro Pois Ó pá, eu Às vezes até caía E levantava assim a mão Que era para ver se o pimento acordava Para me ter em casamento Não é Jéssica? Não é Jéssica? Não é Jéssica? É que levantava outra coisa Assim ao migo Foda-se Real Ai esse aí também Levanta bem Não, mas estávamos a dizer que ele caía Tens que lhe levantar Tens que lhe pôr no ar Claro Mas eu esticava-lhe logo a mão Que era para ver se ele via Que não faltava ali ou não É só puta É só grafite É só puta para todo lado Ah tu mas é Jéssica Ela já te levou onde? Agora tens de lá levar tu Eu sei Estás-me em vergonhar Eu sei Até estava a falar aqui Do Colatra sobre isso Portanto E ainda não falei Mas pronto Estava um bocado com vergonha Eu sei Eu sei Eu sei Estou a sentir tão mal Eu sei Eu sei Mas eu queria te dizer Quero-te pedir desculpa Por tentar a fazer Estou a sentir tão mal Deixar-me para o hospital O que é que foi? Eu sei Mas eu me senti tão mal Deixar-me para o hospital O que é que foi? O que é que foi? Eu levo-me ao hospital O que é aquilo? Aquele grafite que eu ainda nem tinha visto? Oh 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 E ali também A porta Na porta? Na Na A morte Da A A A porta A porta Da 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 Porta da morte Da Da Foda-se Olha aqui Parece o Victor do posto Olha ali ele Olá meu amigo Tudo bem? Estou 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 Estás bom ou o que? Eu estou Já trataste daquele assunto? Por acaso ainda não Ainda não se apanhei Está bom Pronto Não aparece Hã? Tenho que ligar Tenho que ligar ao gacho Está bem Há uma coisa? Assim que tiver isso tratado Eu digo Está bem Olha tem lá um chapéu De Baqueiro Queres que eu Até acho que Eu me ficava-te bem Vou-te oferecer A mim? Sim Mas eu ganhei aquilo Uma vez Numa Nas rifas Santa Eufémia Lá em Portugal Eu vi em conferir Cigares Encontrei aqui A maldita na casa Da Sofia Mas eu já ia Sim nós estávamos A ver um copo Estou Olá 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 Tudo bem Tudo bem Olha nem sabia Como é que devia responder A sua mensagem Em cripto Em cripto Em cripto Criptomoedas Tenho algumas Mas muito poucas Está Está a esquecer Em cripto Pois eu só estava A telefonar Para saber se estava vivo Estou a ver Sim senhor Ontem tive um dia Chato Qual é a nova conquista Para estar tão ocupada Olhe Ai apaguei Apaguei Ficou Olha o silêncio Olha o silêncio Desbosto Se esta gaja É foda Não Por acaso não Ontem tive um stress A senhora já deve saber O Michel Florida morreu O quê? O Michel Florida Faleceu Não Sou o saber agora Como? Pois como Como não sei Nem houve sonorado Nem nada Ninguém sabe do corpo Ninguém sabe do corpo E Ninguém sabe do corpo Até agora Não sei nada do corpo Estou à espera Ainda tenho que ir à polícia Para saber Disseram ontem Morreu É A vaqueira e o pimento Encontraram No Todo partido Lá num dos terrenos deles Jogado ao lixo À lama Completamente Pronto Levaram no hospital Lá no esquerdo Já deu entrada morto E até ontem Não lhe disse nada Partivemos ali naquela Pronto Fui lá ver o gajo É pá Realmente Toda partida Toda enxada Parece que Algum Enxerto do caralho Porrada Uma loucura Alguém andava atrás dele É pá Eu acho que era uma máfia italiana Os Corleones Ó caralho pá Que ele falou muito E depois ele Ele Revelou Falou comigo a dizer Que os Capibara Andavam atrás dele Porque ele tinha Andava lá a trabalhar Com um trator Enfim Olha Numa confusão do caralho Numa confusão do caralho E os Sapinenses Corleones Eu foda-lhes Eu foda-lhes o focinho pá Porque eles vêm para aí Armar-se espertos Com A comprar A comprar A comprar A comprar A coisas Foda-se pá Não durmo Fico todo fodido Da memória Melinho Contentores Contentores Ele chegou-me a mostrar Um contentor Comprado por um tal De Dombixiano Ao caralho Acho que a gente viu Outras Aqueles que nós vimos Ou outros Eram outros Ele foi lá comigo Só ele é que foi lá comigo Então ele estava metido assim Ele estava metido aí Num negócio De Tráfico de hospitos maçãs E coisas assim Boa E coisas assim Meios ilegais Eles até Estavam-se a falar Que ele estava A trazer para cá Um creme de baba de caracol Que é uma coisa Muito especial Aquelas Que as dançarinas Usam no Vanilla Que é um produto italiano Até fundado Pela família Ruxa E acho que os gaios Já saltaram Quase 3 ou 4 4 hectares Que os gaios tinham Lá dessa merda Que aquilo É A baba de caracol Não sei sabe como é Que é É colocada em bebedores Os caracol Os caracol Os caracol Andam lá A volta A volta A volta A volta Babam-se todos Ranhosam-se todos Até que se cansam E morrem E eles ficam 3 ou 4 semanas ali E acabam-se por fazer Em baba E então a baba Vai acumulando E eles tinham 4 ou 4 ou 5 hectares Só daquilo E então acho que os gaios Foram lá Roubaram tudo E pronto E ele andava metido Nessas merdas E eu Já sei como é Como é que Como é que Esses negócios acabam Souberes mais alguma coisa Diz O que é que eu hei de fazer É que nem o funeral Dá para pagar o rapaz Que eu não sei ainda Nada no corpo Ainda ninguém ligou a ninguém Ainda ninguém disse nada A Jéssica Sim mas é isso Se souberes fazer alguma coisa Diz A Jéssica estava a dizer Não sei o que A meilingue deve estar No meio disto Deve estar envolvida É Não sei Falou por alto Ficou aquela Bistar polícia Bustede Bustede Já está Até mudaste logo o tom Ou é Estava aqui Tanto raiz Em que ele Se acolher esta teoria Ah quer dizer A teoria Da Da Jéssica Era foda-se Calma lá Agora a teoria Da baba de caracol Normalíssimo Estava a aceitar Só estava a aceitar Fico tão feliz De confiar-se em mim A sério Às vezes É só Só ouvir Nós de NCS Sabes Às vezes É só Abanar a cabeça E dizer que Exato Falar para a pizza Já dizia o outro Isso gostavas muito Da conversa Principalmente Se fosse muito prolongada Não é? Ui Jesus Para estar ali Com as galas Afiadas É como quem Decorava as anginas Enfim Mas pronto Pronto Então é bom saber Que está vivo E está Indo Fazendo a vida Não é? Estou Olha Estou só aqui a tratar De uma De uma sessão fotográfica Estou aqui a ajudar Estou a preparar Aqui também uma coisa Com o Mariquinha Que ele vai se mudar De casa E de emprego E então Vim aqui com ele Que ele tem o carro Um caos Cardeu No oásis Um incêndio Pegou O incêndio O fogo Por todo lado Epá E pronto E esse eu sei Que quando houve lá Um incêndio Até Acabou por estragar O evento Que eles tinham Foi uma loucura Foi uma desgraça E o carro dele Também Também estava lá Envolvido E pronto Enfim Mas faz bem Passar tempo com os amigos É importante Sim Eu acho que lhe achava Não sei Vamos ver Se será possível Está-me a dar para trás Não Eu estou no café Ah bom Pois estava a ver Claro É que se me estivesse A dar para trás Eu também lá vou Para onde? Para Nada Esquece Eu percebo É uma maneira de falar Fica subentendido Exatamente 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 Não leva a mal Isto é uma tentação É brincadeira Claro Mas sim Já quando for para baixo Que eu estou aqui em Sandy Quando eu for para baixo Vou visitá-la Para saber das novidades Ok Fica combinado Até logo Até logo Beijinho grande Tchau Tchau Olha que belo Estás a orinar Olha agora você acha que fui eu que fiz isto aqui O quê? Foi eu ir lá para as traseiras Foda-se Acho que fomos nós que fizemos os grafitis Epa olha E nem quer saber mais nada Senão eu pego-vos fogo E espete-nos numa estaca Caralho Anda cá Oh Tu estás que periúdo Estou não posso Estou não posso Não podes Não podes Borraste o penso Certeza Espeto-lhe um sopapo E fica um dedo partido Se for preciso Mas eu espeto-lhe um sopapo E depois tu vais ver o que é que vai acontecer Filma-me Eu espeto-lhe um sopapo Olha primeiro de tudo vou começar por lhe mandar para aqui Para o real caralhote Ai é E depois Quem não tem para escudido Oh Pois oh Foda-se É muita porca do caralho pá És uma porcalhona de merda Foda-se Que nojo meu Que nojo porca do caralho Ei Ser e fome Hum É um foguete Um foguete do DJ8 Ah pá Olha que coisa linda Sua puta Mas é É bugou ali Está tudo ativo malto Oh Foda-se E eu também não É o que me era É o que tens que desocrescentes Olha lá Agora fora de merdas Achas que a Rebeca Vá Ela tem alguém atrás Ou tu namores com ela Não pá não Ela tem alguém atrás dela Eu conheço a Rebeca desde que ela tem 12 anos Mas ela tem alguém atrás dela Acho que não Mas acho que ela também não se está interessada em alguém Nem em mim Pois É sim Não é garantido Tentar não custa Não é Já Tipo Mais uma menos uma Mas ela é muito bacana É muito simpática Muito querida É muito doce Sabes É doce É Para quem quer é Pois Isso também é isso Mas é muito doce É doce É uma pessoa Amável Fácil de se apaixonar Sabes Não a queres ver De outros modos Ai Deus queira Deus queira Mais agressiva Não é que você acha que fui eu Que fiz aquilo Eu e tu que fizemos aquilo O caralho Eu não Agora tu é que sabes Então eu vim contigo Como é que eu ia fazer aquilo Se viemos juntos Sei eu lá Eu é que lá sei Mas já limpei aquela merda Está tudo limpinho Olha lá Sim Acho que é o mínimo que podes fazer Se fores tu que pintaste Mas fui eu que pintei Eu nem sei fazer Nem sei fazer estas coisas Pois também é verdade Ainda há bocado estava-te a dizer Que queria fazer uma notícia Não consegui Não sabia fazer Sim Não é para todos Pois pá Porra Para saber desenhar Desenhar eu Este mariquinha A ti e tu Como é que andas aí do Babes Andas aqui em cidade Alguma destas Não, não, não Para a casa E é qualquer coisa Mas eu estava mais de volta Da Darla Qual é a Darla aí? A Darla Ai a Carla Lixeira A Carla Lixeira Foda-se Essa é a top Por acaso Oh Cláudio Andas a mamar ali Aquela rapariga de cabelo grega Ei, oh Vê lá como é que falas dela Estás doido ou o que? Andam a namorar Não 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 Não, ainda não Ainda não, não Não vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Eu estava Estava aqui Estava aqui confuso Não, não vai acontecer Eu já comiço a oera Quem é que fez os grafitis Esse dia está super abalada Também não Eu estava de costas Eu não vi absolutamente nada Tanto é que Só que quando eu vim para aqui Estava o mariquinho a dizer Olhem para aquilo Foi quando eu olhei Aquilo que não sabes Não viste O quê? Quem é que fez os grafitis Quem é que fez os grafitis? Sei lá Eu não sei nada disso Eu e o Alex chegámos aqui E eles não estavam feitos É fácil Eles se desconfiam das pessoas Vejam quem tem latas Pronto Já Olha Sei lá Mas eu não estou desconfiado de ninguém Estou a perguntar se vocês viram alguma coisa Não Mas ela está triste Ela já achou Ela Foscas Esse cachê é doido Como é? Vamos despachar isso ou não? É que não se disser Ah 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 Falta Ah Falta Falta o É o É o É o É o É o Como é que pões? Ah Estão Que susto Não parecias tu Estava aqui assustada já Estava aqui a fazer Estou bem Então agora és o motoqueiro? Não Tem uma moto Coitado rapaz Pumadeu Basta Basta Caralho Desfia Deixas estar Elder agora Coitada Ela tem problemas com alguém Mas não 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 É só mesmo porque Ela acha que foi direcionada a mim Pronto Ah Ah Mas eu não Eu não estou preocupada Mas tu vives aqui também Eu só não quero que ela Sim Sim Ah então Deve ter sido para ti Claro É Não Eu acredito que seja para mim Porque Estava a ver Estou a brincar Não sei Não faço ideia Mas também tipo Sei lá Já Olha Já não Já não Divido de nada Não Pobre Deus 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 Não é Fiche Também Vai falar com a Rebeca Sim Tu ou te pões a pau e tratas de fazer o date Oh, olha, caravana e anda Foda-se, como é que isto anda? A estatística Marta está em cima de placas Caralho, é uma expressão, pá Ah, qual caravana? Ela estava a dizer que é assim Que já está a esperar há muito tempo Tu não desembolves E que outras pessoas lhe têm convidado Para ela ir passear, pinto fina Oh, caralho Que ela até agora andou a negar, pinto fina Eia, foda-se Fala com ela Pede-lhe desculpa por este tempo todo Diz que andavas nervoso, sei lá Foda-se, realmente anda a dormir, pá Olha que ela é bem boa, foda-se Ela é muita boa, não é? Olha para ela, e bonita E muito querida, e muito fofa Muito fofa, tudo, tudo, tudo Ela e a Melinga, duas pessoas que eu estou na dúvida E depois a Lola, são os três Tu já estás bem com a Melinga? Não Não falo com ela Falas? Não, não, nunca mais falamos Nunca já, não querem ficar bem? É, não A Zara É complicado Tipo, não sei Tem namorado Onde ainda sabe entender Dout Duvido 500 dólares Se mandares um pontapé nesta moto agora Olha, Jéssica, a bequeira que vai dar um pontapé na sua moto e deu E mandou-a ao chão Pronto Porquê? Pois não sei Ô Jéssica, estás chapada? Ah pá, foda-se Tem ali um puto de um bicho na tua moto Eu não sei Eu não reparei Eu não estava Foda-se Foda-se Tinha um puto de um bicho Ela disse assim Olha, eu vou brincar com aquele senhor Vou-lhe mandar a moto ao chão E mandou um pontapé na moto Uma moto destas, um clássico Foda-se Tinha um bicho Parecia um largato O quê? Um largato Um lagarto Um largarto Um largarto Um largarto Uma largatixa Oh, tu querias dizer um arbanho? Sei lá, vem aquilo que rasteja Foda-se Foda-se Pô, amor de Deus Olha lá Um largarto Um lagarto Pronto, desenganei-me Um quê? Um lagarto Ah, um lagarto Não é um argarto Argarto Foda-se Parece estar a falar chinês Parece um armânio Olha que aqui Há muitos incêndios Vocês têm apanhado lá no bar armânios? O quê? Um armânio? O que é um armânio? O caralho deste tamanho Foda-se Foda-se Ou seja Vocês estavam a dizer Que alguém gravidou em casa Enquanto vocês estavam O que é isso? Oh, Rebeca Rebeca Sim Rebeca Anda cá Vocês não ouviram nada? Não ouviram nada? Nada, nada Por falar nisto no date E isso acho que mereces Chave uma cena Ah, queres ver a minha Portura namorada? Ah Queres ver? Aí Vou desistir Telemóvel Mas quando tu me ligaste Eu já estava aqui Estava tirando Ciruca Paruca Largato Lagrato Lagrato O quê? Não Estou a dizer Vou-te mostrar A minha futura namorada Olha aí É muito estranho Deves-me 500 dólares Imagina Isto aqui Eu só posso acreditar Eu não acredito que seja Posso ver Porque ela trabalha Para a live Mas ela faz trabalho Administrativa E tu achas que é para ti? Eu acho que é para mim Que faz a ver reportagem Eu só posso dizer Ai ai Eu vou trabalhar da minha parte Sim, será que ela Não fiz mais nenhuma Mas não sei Tu não escreveste na revista Ela não beijou Ela não beijou Ela disse Ela disse Estou para ver Ai Jesus Oh caralho Temos o quê? Acusar Acusar alguém Por que não quer dizer Silva Quem é? Que pessoa? Ai caralho Olha para o outro Seja este Olha o telemóvel Opa O Zé quer me comete Certeza O Zé quer comer e beijar E eu só te beijo Só te beijo Como é que eu estou a dizer Não é? Tu me agarças Duídas da tua sexualidade Não Foda-se Caralho Até calma Olha então Já estás com essas brincadeiras Olha como papo Essas conversas Então Oh caralho Eu não sou lá Com os teus amigos Como o Bruce Eu acho que o Carter Acho que o Carter O Carter É isso Ele não me quer beijar Tu queres que eu beija Pois Se quiseres Então claro Espera aí Olha aqui Tenho aqui uma coisa Que é o arranca-dentos Não Não Olha só Rii-te 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 Não Não vou rir Então Isso não tem piada Não rio Rii-te 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 Ai o caralho Rii-te Riii-te Oh Laurinda Oh Laurinda Oh Laurinda Não adianta chorar Tu sabias Oh Laur... O que é que foi? Oh Sofia Não é? Esse foi o caderno que eu te dei Então É Só não te meto no cu Porque é largo demais O cu dele ou o caderno? Riii-te Uma parda Iiii-te Oh Laurinda Oh Laurinda Não adianta chorar Tu sabias Oh Sofia Que eu ia para militar Que eu ia para militar Que eu ia para o regimento Oh Sofia Oh Sofia O Kells não... Ai Esquece O Kells Mano É tão foda O que é que... Kellogg's Cereais Mano Outra vez Eu estou doido da minha cabeça O Kells O Kells O Kells Eu é difícil irritar-me Mano Mas Sofia O Kells Que foram os filhos de puta Eu não sei Mas era a única coisa que eu tinha Da minha mãe cá nesta terra Se eu falar Ai Jesus É tão ela triste Desculpa interromper Oh Rebecca Quando for a tua Diz-me alguma coisa Gostava de ver Digo, digo, digo Ok Ligas-me? Sim, está tudo Ok Obrigado que eu tenho que ir ao Isola Leve-me a ter os apartamentos ou não? Leve-me a ter os apartamentos ou não? Leve-me a ter os apartamentos ou não? Um beijinho Obrigado a todos É isso, é isso Ouviste? Ouviste? Ah, desculpa, desculpa Diz Mas eu trazo o teu carro Ah, o antigo, não é? Tá bem, tá bem, tá bem Ligem-me então Até já Oh, oh, maraquinha É aquele carro que tu me Diz de que era impostado Que eu não tinha Vais levar Sim Oh, meu amigo Foda-se, é top Ai Jesus Mas é fixe, é fixe É incrível, mano Oh, oh, maraquinha Leva-te o carro Olha aí Leva-te o carro Que eu tenho que resolver Umas coisas no telemóvel Que esta porcaria Oh, foda-se Vamos lá, caralho Não está não Eu tirei Não estou nem a ignição Não há problema Estou aí, olha lá Eu fui para o LG aí Essa merda é foda Ah, pois é Espera aí, já encontrei Já está limpo Já está limpo Porque já se que limpou Vamos lá Vai virado aos apartamentos Puta aí, não sei o quê Já vai, tá Eu vou me concentrar aqui Numa coisa do telemóvel Que isto é foda Mas vai, pode ir falando para mim Se quiser Iris está-me a ligar Eles acham que fomos nós Caga nisso, caralho Não tem Nós foda-se Estou foda-se O que é que eu vou dizer? Eu vou levar o Zé Fazer o Zé Tu não tens que saber Simplesmente não sabes Olha, pronto Vai sobrar para mim Oh, mano Queres ver? O papel da era, olá Desculpa, olá Diz-me Tu podias vir aqui a Sandy Ao mesmo sítio Onde estávamos à bocada O que é que se passa? Para falarmos de umas coisas Que eu acho que ficaram mal resolvidas E... Ok, eu e tu? Sim, sim Eu já te disse, Siris Não estou interessada Não, não é nada disso Não estou disponível Dá jeito Foda-se Estou a foda-me mariquinha, caralho A chibarta, a Rebeca Diz aí a esse gajo Para me ligar ao velho Se faz favor Isto está a tornar Está por tua culpa Onde é que tu andas, mano? Oh, sei lá uma coisa Um gajo não pode um dia ser filho E no outro filho da puta Ah, atenção Seguro, meu Deus E no outro filho da puta É que tu andas é muitoика Enfim E na outra Ära �